É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo que está no catálogo da nova PS Plus Extra ou melhor, entrou agora no dia 20 de setembro de 2022 Scott Pilgrim, mais um jogo da Ubisoft que entra aí no catálogo, um jogo do estilo Beat'n'Up que eu particularmente sempre recomendo aqui no canal quando vinha em promoções eu estava sempre recomendando esse jogo, então aproveitando que ele entrou no catálogo vamos apresentar Scott Pilgrim para vocês E vamos aqui no modo história do jogo é um joguinho no estilo Beat'n'Up, bem interessante vamos lá escolher aqui, vamos de Scott mesmo a gente tem o Wallace, Knaives, Ramona, Stills, King e o Scott vamos com ele que é o principal, tem outras cores aqui também para escolher mas vamos com a tradicional, verde e o jogo é bem simplesão mas bem gostosinho de jogar infelizmente não conta com legendas em português mas isso é o de menos porque é um jogo de pancadaria aí dá para levar de boa eu curto muito essa pegada em pixel, cara e para quem acha que o jogo é fácil não se engane não estou levando altas pancadas aqui, né? 67 de vida já quadradinho dá chute se não me engano tem um botão aqui que é defesa, cara eu nem olhei entre a bola que é defesa triângulo é chute vou pegar as moedinhas porque eu sou o Zé Lutinho, cara ah, para que você me acertou essa, cara ah, ele acertou neve em mim, viu? que isso, cara? covarde pra caramba pega para ser uma covardia vamos, né? como todo clássico do beatin' up, né? tem que imprensar o cara no canto e dá-lhe ui cara, e eu vi o buraco, só que eu corri sem querer não, cara, já vou perder a primeira vida eu lembrava que o jogo era difícil pra caramba, mas também estou muito destreinado do estilo, né? show, perdemos a primeira vida já ou não, né? perdemos não estou com 39 de novo ali não por muito tempo, né? respeita a minha história, cara respeita a minha história, cara que isso cara, é muito covarde qual é o teu tamanho, cara? vem aqui, moedinha não não ai meu deus mas foi atropelado aqui, cara toma levanta ai, cara eu sou um fã, cara, de jogos no estilo beatin' up e esse daqui e esse daqui não é diferente é bem difícil ah, eu tinha esquecido o especial R1 tá? 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 eu sou um garrafo aqui, né? eu tenho um garrafo aqui, né? tá? eu tenho uma garrafa aqui, né? eu tenho uma garrafa aqui, né? e é lógico que de mais players fica mais fácil, né? ah, para, cara que vocês estão me batendo isso tudo ah, por sorte, ninguém me bateu quando eu fico semi-morto ali, né? já era o jogo, ele conta com 1,1 gigabytes, cara bem pequenininho mesmo ele bem simplesinho apesar de ser um jogo da Ubisoft que é uma produtora já famosa e tal mas é um jogo bem tranquilinho bem pequeno mesmo bem de boa ok ok tá, perdi a primeira vida agora mas tá difícil isso, já estou quase perdendo a segunda, né? o que é isso? ah, esses adversários aqui foram bem joadinhos, hein? ah, para, cara deixa eu pegar o guarda-chuva aqui que tu vai ver assim, com uma arma na mão facilita muito ah, os cachorros cara, esses dois cachorros aqui são enjoados, hein? pode deixar eles atacar, não me lembra também o Double Dragon cara, eu joguei muito Double Dragon no Master System esse gênero de jogo sempre me lembra Double Dragon levanta aí levanta aí Final Fight também, né? por que não o que é isso? É, o negócio está difícil, hein? Não, cara. O Tom, mas é muito. Esmaga botão, 65 hits. Vou pegar as moedinhas aqui. 20 doletas. Aqui é uma fase bônus? Ou é passagem mesmo? Nem sei. Eu acho que é uma fase bônus, né? É, pelo jeito que tem porquinho aqui, né? É bônus. Vamos ficar ricos aqui. Calma aí que tem mais moedinha que eu deixei aqui, ó. Esse aqui que é ruim, né? Sai fora. A última vida já, cara. Cheguei nem no primeiro... Nem no boss, cara. Ok. E aí E aí E aí Não, cara. Covarde pra caramba, hein? Queria lá, tá? Não queria? Caraca, esse cara é muito covarde, cara. Pô, louco, ele me bateu no chão, cara. Tchau, tchau. Tchau. Não, cara. Cinco de vida? Não sei se é a última vida ou se a zero também conta, né? Não, tia, desculpa. Aquele é só o guarda-chuva. Vamos. Não. Morrer atropelado, mano. Agora é a última vida, de certeza. Acho que dava pra passar ali por cima, não dava, não? Acho que não, né? Cara, estamos falando da primeira fase do jogo. É fora, tem uma calçada, mano. É fora, tem uma calçada, mano. É fora. Levanta agora. Ah, respeita a minha história, cara. Ah, respeita a minha história, cara. Eu não dou a alguém, né? Está claro. E daí, enfim, eu vou se construir ali. São dois, né? Maedinha de ouro, beleza Ok, ganhamos um level aqui, ganhamos vida Ué, ainda não, cara Ok Tá, fomos bem, cara Fomos até muito bem Para a primeira Para a primeira run, fomos bem Para caramba até Onde a gente chegou aqui Muito tempo que eu não jogo jogo nesse estilo de beat up Inclusive tem um jogo War Dogs, cara, fantástico também Nessa pegada de beat up O jogo está sempre em promoção aí E sempre bem baratinho Já passamos de 50 conto Show, vamos nessa The Rocket E tá aí Cuidado de desconhecida Tô louco, nem defendendo Caramba Não tem defesa o ataque do cara Não tem defesa esse ataque Que isso, cara Tá aí, como é que ele sai disso? Ele tacar o copo nele, né Um toquinho, ele sai correndo Não consigo pegar nem a garrafa Apelou, hein, cara Covarde pra caramba Não, cara Não, cara Ah, não, cara Cara, foi muito perto, mano Muito perto Vamos ver eu continuar Mas eu acho que deve voltar do início da fase, né É, volta do início da fase Infelizmente, cara É bem difícil O jogo Mas dá pra levar, né Já tá no nível 4 ali O teu personagem Ele vai upando Ele vai ficando mais forte E isso vai Fortalecendo bastante Vai aprendendo algumas Novas skills O jogo tem essa pegada difícil no início Ele meio que tenta te fazer desistir Mas vale O investimento de tempo E ele tá pequenininho Também ali 1,1 GB O que você achou De Scott Pilgrim Vai baixar Vai testar Gosta de um bom desafio Tá aí Um jogo interessante Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele like aí no meu inscrito Tem uma ótima hora pra isso Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu Fui, galera